Hoje eu vou contar uma história muito importante O dia que eu perdi minha vigiidade Se você for de menor recomendo que tu me assiste é o boy Tava aí minha figura discutindo relacionamento Lorde meu amor, já tem nada que sair do beijinho e partir pra outra né? Oxe, e vai partir pro brincadeiro agora? Não Lorde ó, outra Sexta-feira então eu te faço, beleza? Isso foi minha quarta-feira E ó quinta-feira como eu tava Como é que faz pro cabuzar isso aqui, boy? Ou você vai desse jeito ou você não vai mais, desgraça Foi agora a desgraça Essas porra aí eu tinha pegado foi no Porto Ai quando chegou sexta-feira molecates E aí meu amor, tá preparada? Já chega amor? É que eu sou fumante, porra Você tem que parar de fumar viu, Lorde? Muitos de vocês não sabia, molecates Mas Lorde Bola 2 já foi o maior rodador de rifa de todos os tempos Qual foi molecate pra você assinar minha rifa 3 pra 2? Rifa sua, Lorde Eu não assino nem que você me pague Opa aí, que desgraça, mano Faça corrente na banha Pera aí, Lorde, na moral, velho Sempre tinha os pilantra pra atrapalhar meu meio de campo Não assinava, mas queria atrapalhar meu meio de campo Pelo menos tinha até os molecates que não me conhecia E assinava na rifa Oxe, não tá ligado como é rifa, né? Aqui, ó, 3 pra 2 Tu paga 3 contas e ganha 2 real Tu sonha com o que? Rapaz, sei qual é a borboleta aí voando, pô? Braboleta Braboleta, minha avó já dizia que é número 56 Vezes 57 é igual 13 Assina no 13, boy, vai na fé E como é que eu sei que eu ganhei aqui? Primeiro tu coça o moço Veja o resultado da Federal que vai cair lá Vou lá na casa do molecote que assinou até agora e não pagou ainda, boy, valeu Só depois que todo mundo assinava, eu ia lá no jogo do bicho ver o resultado E aí, Dani Olha aí, rapaz, por favor, o resultado da Federal de onde, véi? 13, borboleta 13? Isso Opa, aí, véi E o craba disse que tinha saída com o braboleta e as porra Valeu, Dani? Deu lá Eu nunca pagava a pessoa que ganhou, véi Quem ganhou lá? Quem ganhou foi outro número, pô Deu casa, deu casa, não foi você que ganhou, não Moral da história Independente de quem ganhou, eu sempre vou ser o ganhador Oxe, patroa, tu falou em dentista Eu lembrei de uma vez que eu fui botar aparelho no lugar clandestino da desgrama Primeiro O lugar era pequena pra porra E o médico era feio Nunca vi médico feio Foi a primeira vez Boa tarde É... Falaram que o dentista é aqui O dentista é aqui mesmo? É aqui mesmo, pô É que eu tô reformando Ainda mais com as joias aqui pro final do ano Sabe o que é bracket? As pedrinhas Tive que levar de casa, adufinado Trouxe o bracket de casa? Tem que trazer É... Trouxe os bracket de casa pra ele ficar sossegado Aí ele veio logo com aquela piadinha Mas eu já quebrei logo as pernas dele Quer que tenha uma ponte nessa boca aí? É... É... É porque que é a cara de baixo? Toda... Toda essa piadinha O cara tava botando o aparelho, sabe como? Com alicate e uma cola super bond, sabe? Tá... Botando A boca aí, ó Abra... É... 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 Tô... É... É... Tô poloso Quando eu tirei... Oxe... Meu dente ficou todo torto Tem que no Fantástico falou que essa porra varia Nunca mais eu boto aparelho nos dentes